Lote número, lote 109, Logan 1313, em leilão 10 mil reais, oferta é online, quem dá mais 10 e 2 e 4, 10 e 4 eu tenho, e 6 agora, 10608 online, 11, 11 e 2 eu tenho, 11 e 200, oferta, oferta é online, oferta, 11 e 2 e 4, 11 e 4 eu tenho, oferta e 6 também online, 11 e 600 eu tenho, oferta online por enquanto, 11 e 8, 12 mil, 12 e 200 eu tenho, 12 e 2 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 12 e 200 eu tenho, oferta online, se não mais eu vou vender, 12 e 2 eu tenho, e 4, 12 e 4 eu tenho, oferta auditória, se não mais eu vou vender, 12 e 4 eu tenho, eu fiz 6 agora, 12 e 600 eu tenho, e 8, 12 e 8 online, 12 e 8 oferta, oferta online, dou-lhe uma, 13 mil online, 13 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 13 mil reais eu tenho, oferta online, se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é venda online, lote número, lote número, lote número 7 e 10, touro, 17 e 8 em leilão, olha que beleza, diesel, o incremento, é de 2 mil, 2 mil, eu tenho oferta online, 78 mil reais eu tenho, direto de Belo Horizonte, oferta 78 mil reais, oferta online, quem dá mais, 78 mil oferta online por enquanto, não mais, 78, 80 mil, 80 eu tenho, 80 mil reais, oferta auditória por enquanto, quem dá mais, 80 mil, 80 eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, não mais, 80 mil reais eu tenho, 80 mil reais eu tenho, 80 mil reais eu tenho, oferta, oferta auditória, e 2, 82 eu tenho, 82 mil reais, oferta auditória por enquanto, não mais, 82 mil reais eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 82 mil reais, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, 82 mil, é venda, 80 mil, número 113, ou no Vivace, 56 e leilão, o incremento, é de 500 e 500, 4 porteiro, o Vivace, 13 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, que ainda mais, 13 eu tenho, oferta, oferta online, não mais de 500, é online, 14 mil, 14 e 500, 14 mil e 15 mil, 15 mil reais eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, não mais, e 500 online, 15 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 15 mil e 15 mil, 16 mil, 16 oferta online por enquanto, quem dá mais, 16 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 16 mil reais eu tenho, oferta online condicional do Luma, 16 mil reais oferta, oferta online 500, 16 mil e 500 eu tenho, oferta online, e vou vender, uma, 16 mil e 500, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 16 mil e 500 reais, é venda online, ó de número, 115 em leilão, vale o vale, 14 e 15, tá na tela, 11 mil e 400, oferta, é online, quem dá mais 11 e 4 por enquanto, oferta, oferta online, e 6, 11 e 8, 12, 12 e 2, é comigo, e 4 e 6, 12 e 8 eu tenho, 12 e 8, 13 mil e 2, e 4 de pé, 13 e 4 eu tenho, e 6, 13 e 8, é comigo, 14 e 2, eu tenho, 14 e 200, oferta, e 4 e 6, agora listado, 14 e 600 eu tenho, e 8, 14 e 8 eu tenho, oferta, oferta auditória, 15 mil e 200 eu tenho, 15 e 200, oferta comigo, não mais, 15 mil e 200 eu tenho, oferta, oferta auditória, por enquanto, não mais, 15 e 200 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional, por enquanto, vou vender, uma, 15 e 2 eu tenho, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 15 mil, é venda. Lote número 116, palha atrativa, 14 e 14 em leilão, 12 mil reais, oferta online, quem dá mais 12 mil, 12 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, e 2 e 4, e 6, 12 e 8, 13 mil eu tenho, 13 e 2 e 4 online, 13 e 600 eu tenho, 13 e 8 eu tenho, 14 e voltou, 14 e 200 eu tenho, e 4 também, e 6 agora, 14 e 6 eu tenho online, é online 8, 14 e 8, 15, 15 e 15 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 15 mil e 200 eu tenho, 15 e 2, oferta e 4, 15 e 4 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 15 e 6, 15 e 8 agora, 15 e 8, 100 eu tenho, oferta auditória, por enquanto, 16 mil, é online, 16 eu tenho, oferta, oferta online, dole uma, 16 mil reais, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 16 mil, é venda online, lote, lote número, lote 117, roiagem, 1.6, 13, 14, o incremento, é de 500 e 500 eu tenho, oferta online, 15 mil e 500, a oferta é online, quem dá mais 15 e 500 eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 16 e 500 online, 16 e 500 eu tenho, 17, 18 mil e 500, 18 e 500 eu tenho, oferta, oferta, 19 mil, 19 eu tenho, oferta, oferta auditória, por enquanto, não mais, e 500 voltou, 19 e 500, 20 mil no paredão, 20 mil reais eu tenho, oferta auditória, por enquanto, não mais, 20 e 20, oferta, oferta, oferta auditória, e se não mais, estou pegando o condicional, dole uma, 20 mil reais, oferta auditória, por enquanto, 20 mil e 500 eu tenho, 20 mil, 21 e 500, 22 mil eu tenho, 22 eu tenho, oferta auditória, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 22 mil reais, oferta auditória, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 22 mil, é lance? É venda, é venda, note número, 108, doblou, atratível, ponto 4, 14 e 14, em leilão, 26 mil e 500 reais, oferta online, com incremento de 500 e 500, 26 e 500 eu tenho, oferta online, por enquanto, uma, 26 e 500 eu tenho, oferta, oferta, 27 mil, 27 eu tenho, oferta em 500, 28 e 500 eu tenho, 28 e 500 eu tenho, oferta comigo, quem dá mais, 28 e 500 eu tenho, oferta, oferta online, uma, 28 e 500 eu tenho, 29 mil, 29 é oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 29 mil reais, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, é 29 mil, é venda online, lote número, lote número, lote número 119, linea e senso, ponto 8, 13, 13, 15 mil e 800, oferta, é online, quem dá mais, 15 e 8, 16 e 2, agora, e 4, 16 e 4, eu tenho, oferta, oferta auditória, e 6, 16 e 8, é comigo, 16 e 8, eu tenho, 16 e 8, 17 e 2, 17 e 200, eu tenho, e 4, e 6, 17 e 8, 17 e 8, 18 mil, 18, eu tenho, oferta e 2 e 4, 18 e 4, tenho, oferta auditória, e 6, voltou, 18 e 6, eu tenho, oferta e 8, 18 e 19 mil, 19, eu tenho, oferta auditória, por enquanto, e 200, 19 e 2, eu tenho, oferta, oferta auditória, por enquanto, não mais, 19 e 4, voltou, 19 e 4, eu tenho, oferta auditória, e se não mais, eu vou vender, dô-lhe uma, 19,6 e oito agora, 19,8 eu tenho, e se não mais eu vou vender, uma, 20 mil 20 mil reais eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dô-lhe uma 20 mil reais eu tenho a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dô-lhe duas e 20 mil reais, é venda lote número lote número, 721 Goiás 1.6, 11, 12 12.600 oferta é online, quem dá mais 12,8 13 mil, 13.200 eu tenho, a oferta auditória e 4 online, e 6 eu tenho 13,6 oferta oferta online, por enquanto e 8 eu tenho, 13,8 eu tenho oferta, 14,4 e 6 oferta online, 14,6 eu tenho, a oferta online por enquanto não mais, 14,8 14,8 eu tenho, 15,15 oferta, oferta, direto de volta, redonda, oferta 15 mil reais eu tenho a oferta online, e se não mais estou pegando com o canal, dô-lhe uma 15 mil, 15 mil reais eu tenho e vou vender, dô-lhe duas e 15 mil reais, e se não mais e 200, 15,200 eu tenho e vou vender, e 4 15,4 eu tenho e vou vender dô-lhe uma, 15,4 eu tenho a oferta online, e se não mais e se não mais eu vou vender, dô-lhe duas e 15 mil e 400 online é vendar, lote número lote 122 de leilão polo 1.6,11,12 15 mil e 200 oferta é online, quem dá mais 15,2, oferta e 4 15,4 eu tenho, a oferta online por enquanto não mais, 15,4 e 6 e 8, 16 mil 16 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais 16 eu tenho, é a oferta, oferta auditória e se não mais estou pegando com o canal, dô-lhe uma e dois eu tenho 16,2 e 4 online 16,4 eu tenho a oferta online com o canal, dô-lhe uma 16,4 e 6 16,8 16,8 eu tenho a oferta auditória e se não mais é com o canal, dô-lhe uma 16,8 eu tenho a oferta da senhora 17,7 eu tenho a oferta, oferta auditória por enquanto, e se não mais estou pegando o condicional uma 17,2 e 4 17,4 eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais é condicional dô-lhe uma 17,4 e vou vender dô-lhe duas e 17,4 e se não mais é venda pra senhora 18,4 eu tenho